A mulher achou a Barbie um pouco sem bunda, então ela decidiu fazer uma bundinha ali, gente, com um negócio que faz unha, sabe, gelinho. Vamos ver se deu certo, se ficou bonitinha a Barbie, né, com bundinha agora. Nossa, gente, na minha época tinha esse sorvetinho, cara. Nossa, eu tinha esse sorvetinho, tinha um monte de abelha, assim, rodeando, sabe? Ai, mas era gostoso demais, gente. Ai, eu queria comer de novo, nossa, era um sonho realizado, porque era gostosinho. Essa bozinha de infância mesmo. Ai, que delícia, não sai certinho, sabe? Ficou tudo tortinho, mas não importa, era muito bom. E os caras faziam um negócio bem grande, assim, ó. É, minha gente, os animais estão ficando tecnológica lá, macaca de roupinha lá, assim. Eu sabia que os macacos ia dominar o mundo, eu sabia. Tecnologia avançando como sempre, gente. Olha a máquina dando uma mapa ao bebezinho, minha gente, que coisa fofa. É, minha gente, eu acho que eu ia perder nessa daí, viu? Eu não sei se é três ou é dois. Vocês acham que é três perninhas ou é duas? Acho que é três, né? Que fofinha, gente, a menininha tentando fazer igual o pé da galinha. O número três, olha lá. Muito fofo. Obrigado. Obrigado.